Para ganhar o nosso salário, para pagar o que? O nosso aluguel, talvez seja o outro em uma casa, para pagar a nossa alimentação, para pagar, sei lá, a nossa saúde, o nosso dia a dia. Mas o trabalho só serve para eu sobreviver ou o trabalho serve para eu viver? Para eu conseguir me desenvolver enquanto pessoa? E aí é o que a professora falou. O trabalho tem que ser uma forma só para eu ir lá ganhar pão, de fato, ou ele tem que ser uma coisa prazerosa, que eu possa sobreviver, se não fosse, por exemplo, de forma financeira falando.